Oi, eu sou a Luciana Lully Brasil e hoje vou mostrar para vocês uma pizza 4 queijo da marca Great Value, eu não sou fã dessa marca, não gosto, mas para ver se presta. Lembrando que eu tenho intolerância um pouquinho, eu tenho intolerância à lactose, mas tem coisa de leite que eu provo, né, então essa vai ser uma delas. Foi baratinho, foi ontem que a gente foi nas compras. Cadê pizza? Pizza, 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 pizza. Cadê, minha gente, essa pizza? Aqui, Express, R$ 9,97. Não, não foi não, não foi R$ 9,97 nada. R$ 9,97 foi outra coisa. Sumiu-se aqui no meio. É completa carne, mas estava em promoção, talvez porque ninguém estava comprando mais dessa de 4 queijos. Ela leva 20 minutos no forno e a massa dela cresce. E aí mesmo, se não tiver graça, eu acho. Aqui. Não, ali não. R$ 9,97. R$ 9,97. R$ 9,97. R$ 9,97. R$ 9,97. R$ 9,97 é o que sobe a massa. Aqui. R$ 8,97. R$ 9,97. A gente comprou essa e comprou uma. Então, foi mozzarela, azia e água, que se causou razia será parmesão e romano então vou tirar aqui pra vocês poderem ver tem 632 gramas não sei quantas fatias tem eu vou colocar pra assar eu deixei o forno esquentando tem que tirar o plástico né então no forno já tá esquentando ali o forno aí quando a nadinha esquentar eu coloco vocês estão vendo a massa então ela vai crescer dizem eles né é isso eu vou parar o vídeo e depois continuo o outro é o outro a outra deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês é 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 Pronto, deu 8 fatias, deram 8 fatias de 4 dedos ou 3 dedos mais ou menos. Agora eu vou comer. Pronto, eu já tinha esquecido de finalizar o vídeo. Aqui, meu marido só comiu uma fatia, ele não gostou. Vou virar aqui pra vocês. Vocês estão vendo aqui de pertinho. Ele amassa como se fosse pão seda, aquele pão de hot dog. Não enxou tanto assim. E aí, assim, eles prometem chato que os canadenses gostam de pizza com aquela casca que fica assim, grossona aqui desse lado, bem assim. Como eles colocaram na foto, aqui. Embora a foto não tá tão assim diferente não. Tá tão diferente não, dá pra ouvir. E a pessoa se engana porque quer. Eu não posso fazer sombra nessa câmera que ela fica amareloso. Aí meu marido não gostou. Só comiu uma fatia e não gostou. Não sei se é porque ele não tá bem ou porque já comeu, né. Ele não gostou. É como se você pegasse um pão de hot dog, a parte branca dele, aquela parte de baixo, sem ser aquela capa que passa uma gema de ovo, né, pra dar brilho. Mas pega a parte de baixo, né, quando você parte o pão. Não tem a parte de baixo, a metade de baixo, pronto. Você pega aquela metade, bota quatro queijos, bota também um molho de tomate e fica a mesma coisa. Na minha opinião, né, na minha opinião. Foi isso. Essa massa aqui é isso. Não é assim. Porque a Great Value, a marca Great Value, que é a marca do Walmart, ela não costuma ter um produto assim, ó, top de linha, os produtos mais baratos, né. Então, é isso. Vamos ver a outra. Eu não sou fã de pizza, né, então eu espero que ele fique com fome pra comer mais. Porque se ele não ficar com fome pra comer mais, vai detonar a minha dieta, né. Fica difícil. Então é isso. Se vocês quiserem saber o sabor, só vocês misturarem os queijos que eu falei ali. Numa massa, você primeiro passa o molho de tomate, que é o, que é o extrato de tomate, né. Aí, passa na massa, depois você coloca os quatro queijos, que são, voltando a dizer aqui que eu não... Eu não sei o que queijo é esse romano, não. Mas temos, cadê aí, mussarela, asiago, parmesão e romano. Então, pra mim, tem gosto os queijos que se sobressaem ali, a mussarela e o parmesão. O resto eu não sentei essa diferença, não. Mas são quatro queijos. Então, é isso. Finalizando o vídeo, né, que eu tinha me esquecido, já tenho colocado a pizza na geladeira. Então, é isso. Obrigado por terem assistido. Beijos e fiquem escondidos. Já até troquei de roupa porque tenho me esquecido. Já vou fazer o chá dele. Tá ali a água fervendo pra fazer o chá do meu marido. São nove xícaras de chá que dá aqui, que eu deixo do lado da cama pra ele tomar chá. Mas não é um chá muito grande. É só pegar o chá que eles tomam muito, que é o orange pickle, que é chá verde. Dizem que pra dormir isso aqui é triste, mas bota só uma aqui. Uma dessas aqui serve pra uma xícara. Ele toma pra várias xícaras, ou seja, é só pra dar sabor mesmo. E sete... sete... como é o nome? Sete dessas aqui, ou seja, muito menos do que a quantidade de xícara que tá ali. Porque pra uma xícara eu coloco essa aqui. Mas no caso dele não, no caso dele eu pego sete, que vai do número sete né. Eu pego sete e coloco. Eu não coloco nove, porque se é só pra dar gosto, não precisa ficar tão doce não. Especialmente pra pessoa que vai dormir, essas coisas assim. Né, então... Isso aqui é adoçante. Aí você vai dizer, ah, mas adoçante foi a maior saúde. É... realmente, né, fazer o que? Não pode ter açúcar, porque ele é diabético. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Vou colocar os sete ali. Então é isso. Obrigado por ter assistido. Beijos e fiquemos com ele.